Gente, preço igual o Aladdin tá colocando realmente não existe. Eu tô até agora sem entender como é que eles conseguem preço tão baixo. Olha, eu não vou falar muito, eu vou dar preço pra vocês. Se você quer comprar tapete oriental, é a hora, é o momento. Agora você compra com preço de banana, é inacreditável. Tá vendo esse quilinho? É quilinho chinês isso, gente, de lã. Sabe quanto? 30 dólares um metro quadrado. Aí você fala, vista? Não, em três vezes. Em três vezes, eles transformam o preço que tá em dólar em cruzeiros e dividem em três vezes. Se quiser pagar vista, dão 30% de desconto. Pra cá, olha esse quilinho aqui, é muito bonito, é o quilinho África. Tem várias cores diferentes pra você, várias padronagens. Tá saindo 60 dólares um metro quadrado, no mesmo esquema. Em três vezes, se quiser pagar vista, 30% de desconto. Não tô acreditando como é que eles conseguem preço tão barato. Olha, aqui você tem o Bukara. É um Bukara de primeira linha, é delicioso, todo macio, gostoso demais. Olha que lindo que tá isso, bem clarinho. Sabe quanto? 130 dólares um metro quadrado. Agora isso aqui é a primeira linha. Uma coisa até que eu queria já falar pra vocês. Você que tá querendo comprar um tapete oriental, é muito importante você verificar a qualidade do tapete. Porque de acordo com a qualidade, o preço varia muito, tá? Esse aqui que eu tô mostrando pra vocês, 130 dólares, é uma senhora qualidade. Ele é super macio, tal de seda. Pra lá você tem o Karachi, esse aí é o Karachi também de primeira linha, 100 dólares o metro quadrado. E olha quanta cor, gente, tá lindo. Cada Karachi mais lindo que outro, no mesmo esquema. 30% de desconto à vista e se quiser, você divide em três vezes com esse precinho que tá campeão. Nunca vi preço tão baixo, tô achando incrível realmente e quero que você aproveite. Chega só até outro, sábado, domingão, de 10 da manhã até as 6 da tarde, na Rua da Consolação, 2.994. O telefone daqui é 853-2274. Aladim, compra aqui, vale a pena. Tem outro telefone? Não, o número da rua. Ah, o número da rua é 2996? Ah, não é 2994, é pertinho. Então corra pra cá que você faz bom negócio, Aladim. Tchau, tchau, tchau.